Angell Taylor, de 33 anos, ficou famosa não somente no lugar onde vive com sua família, em Bremerton, Washington, mas no mundo inteiro. Angell teve sua terceira gestação completamente diferente das duas anteriores. Grávida de Sullivan, ela teve diabetes gestacional, além do resultado positivo para a infecção do streptococcus do grupo B, sem contar os enjôos matinais que não foram vivenciados antes. Mesmo sendo uma gestação de risco e sabendo que não iria ter mais filhos, Angell decidiu que aproveitaria ao máximo essa gravidez e a experiência do parto e Sullivan foi ansiosamente aguardado por sua família. Uma semana antes da data prevista para o nascimento de Sullivan, Angell deu entrada no hospital com a pressão muito alta e ficou assustada quando os médicos disseram que Sullivan teria que vir ao mundo um pouco antes do esperado. Eu estava em pânico, porque não estava preparada. Estava tentando manter a calma e ficar no fato que estávamos em boas mãos, contou Angell. Quando foi internada, Angell estava sem dilatação e os médicos, embora estivessem induzindo para o parto, tiveram todo o cuidado para que fosse um processo lento e seguro. Devido às cicatrizes internas das gestações anteriores, os médicos consideraram melhor que o parto fosse por cesárea. Depois de quatro longos dias em trabalho de parto, Angell Taylor deu à luz e para a emoção dos médicos, dos pais e da fotógrafa que acompanhou tudo a cada minuto. O bebê nasceu sorrindo e de braços abertos. A fotógrafa Laura Chocley, que conseguiu capturar o exato momento em que o bebê nasceu, disse que estava nervosa momentos antes, preocupada em presenciar aquele tipo de cirurgia. Mas isso não o impediu de fazer a melhor foto que poderia. E a imagem viralizou e emocionou o mundo. Eu sabia que aquela cena era muito especial, mas não sabia que seria tão para outras pessoas também, disse a fotógrafa. E aí